Deixa eu continuar lendo aqui, daqui a pouco vocês brigam mais um pouco, peraí. Um anônimo está mandando aqui, usem o ChapoBank, que é um banco de Gibraltar que permite ter dólar e Bitcoin com cartão. Não conheço. Exato, pode colocar no curso como alternativa aos bancos brasileiros. Pesquisem aí, então, ChapoBank, com um X, ChapoBank. Não conhecia também. Mandaram aqui, estou aguardando entrar uma senhora ali atrás, gritando na porta do presidente César. É que o César acho que não está sabendo, mas você viu a nossa live com o Renato e o Paulo Cogos? Que teve uma treta no final. Eu vi que tem um cara lá que entrou em desespero. Não, mas aqui o pessoal está acostumado, inclusive no vizinho. É, por isso que o pessoal achou que ia entrar uma mulher em algum lugar dos dois, aí ia aparecer uma senhora aí gritando. O pessoal do meu canal fala assim, ó, sem rage e sem like. É isso, mas voltando, César, mesmo que fosse verdade tudo o que você disse, mesmo que Bolsonaro... O Bolsonaro desenvolveu a Constituição, mas mesmo que ele tivesse honrado a Constituição, ele seria um traidor. Porque ele chegou lá dizendo que ia defender os valores cristãos e que ia restaurar a legalidade. Não existe no Brasil hoje legalidade. Nós vivemos em um estado de exceção. Bolsonaro prometeu restaurar a legalidade. Se ele instituísse uma nova... Se ele propusesse uma nova Constituinte e instituísse isso com o apoio da maioria das pessoas, seria muito mais legítimo do que ser fiel às quatro linhas, mantendo o PT no poder agora perfeitamente. Nunca mais a voz do povo será ouvida. Eu não gostaria que ele fizesse isso. Mas mesmo se ele fizesse isso, seria mais legítimo do que o que ele fez. Tá, eu vou te fazer uma pergunta e você explica pra mim. Qual a diferença, uma única diferença, de sucesso entre o Bolsonaro e o Bukele? Qual que é a diferença? O que que mudou? O Bukele não indicou comunistas. O Bukele não indicou pessoas intimamente comprometidas... Não, não, não. É externo ao Bukele. É externo ao Bukele. Externo à vontade dele. Vou dar uma dica. Não, externo. Bolsonaro foi o principal e único responsável pelo governo. Deve ser uma desgraça. O Bukele nunca colocaria os generais... A diferença entre o Bolsonaro e o Bukele é que o Bukele deu a ordem e os funças cumpriram. É a única diferença. O Bukele, toda a polícia, todos os funças estão do lado do Bukele. O único ponto de divergência aí é o funça. Todos os funças sempre estarão do lado de quem está no salário negro. Tudo se resume ao funça que tem estabilidade e faz o que quer. Bolsonaro nunca deu a ordem. Bolsonaro nunca deu a ordem. Deu? Deu? Posso te garantir que 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 deu? Deu a ordem. Deu a ordem. Deu a ordem. Ele deu a ordem. Os generais disseram assim, se tiver unanimidade nós vamos fazer. Aí um, o que hoje é ministro da Justiça, disse eu estou fora. E daí todos eles se recusaram a cumprir a ordem. Ele deu a ordem e não foi cumprida pelos funças. E eu te pergunto, todo mundo que se tornou general, progrediu na carreira em que governo? Agradando que governo? Você tem algum funça de alto escalão no governo que subiu a carreira sem fazer, ó, puxar, chupar o pau do PT? Você tem algum funcionário de alto escalão que conseguiu chegar no topo da carreira assim, ó? Um funcionário em 2018. Não tem, meu amigo, não tem. Não precisava mais chupar o pau do PT. Tem que trabalhar com a realidade. Não com o mundo da fantasia onde eu estou. O Bolsonaro é o comandante supremo das forças armadas e eu vou dar a ordem. E o FUNS que ganha 40 mil reais por mês pra ficar comendo picanha e coçando o saco vai cumprir. Você tá louco, meu amigo. Você tá louco. Se Bolsonaro não podia fazer nada, era obrigação dele fazer o que você tá dizendo pra pobre coitada lá que diz que destrói a saúde dela pra que o serviço público funcione e pedir demissão. Quem tinha que pedir demissão era ele. E o pior é que Bolsonaro não é apenas um traidor no governo dele. Hoje ele também trabalha a favor do PT. Bolsonaro tá no Brasil, legitima as ações da ditadura. Se ele reconhecesse que é uma ditadura, ele não pisaria nunca mais no Brasil. Ele tá aqui. Ele tá aqui. É sinal de que ele serve esse regime. Senão ele não se submeteria fisicamente ao regime. Bolsonaro não era apenas um traidor na transição. Não foi um traidor integral apenas no governo. Como hoje ele também é um traidor trabalhando integralmente pra ser um agente de sensibilização e de acomodação do PT, bicho. É isso. É muito difícil pra uma pessoa que tá de fora, que não compreender. Tipo assim, qualquer pessoa que lê a pauta legislativa do cara vai compreender isso, bicho. A questão, você argumenta uma coisa, que no primeiro semestre de direito se aprende que não existe. Leia o caso dos exploradores de caverna. Não existe você contar com a honestidade de alguém ou com a boa-fé pra ter a cerveja em sua mesa. As coisas funcionam dentro de instituições através de comportamentos dominantes e cooperativos. de instituições e Bolsonaro destruiu as instituições do Brasil, indicando integralmente criminosos a todos os cargos relevantes e dando liberdade total aos criminosos cometerem crimes. Pior ainda, se você acha que o comandante supremo das Forças Armadas não tinha poder de fazer coisa alguma, você reconhece que Bolsonaro é um fanfarrão, um mentiroso e um covarde, porque ele prometeu que faria, chegou lá e não fez nada. Se não era possível fazer, ele não devia ter prometido. Traidor e covarde e mentiroso, né, Issa? Aí, aí eu como advogado... Não, calma, 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 calma. Mas a sua argumentação mostra que das duas, uma, ou ele era um mentiroso, ou ele era um covarde e traidor. Se ele era um mentiroso, ele também traiu, porque ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. Calma, calma. Gritar um monte de coisa não vai mudar as coisas. Veja bem. Vocês não notaram, vocês não notaram um ponto importante que eu vou pedir pra vocês voltarem no tempo e olharem. O Bolsonaro, tudo que ele prometeu, ele colocou um asteriscozinho, que vocês deviam ter consultado um advogado antes de comprar e assinar o contrato. É o seguinte, ele sempre disse assim, no que couber a mim, tá? Eu tô mentindo? Respondam aí no chat. Ele sempre falou, no que couber a mim, no que couber a mim. E é por isso que eu votei nele. Porque eu sabia que ele diminuiu o executivo no que couber a mim. No que couber a mim, no que cabia a ele. E mais tem um detalhe importante. Todo mundo acha que o ato de veto é arbitrário. Eu veto porque eu quero. Só tem dois motivos pelo qual o presidente legitimamente pode fazer veto. O primeiro é contrariedade à Constituição, inconstitucionalidade. ou o segundo, contrariedade ao interesse público. O que é traduzido com não tem dinheiro pra fazer. Certo? Então, todo esse chororô de ai, o Bozo devia ter vetado. Ai, o Bozo. Isso daí é pedir ditadura. É pedir arbitragem. É pedir informação jurídica, velho. É crianças pedindo papai. Não é, velho. A interpretação dos tribunais é a prática, não é essa. Eu tenho a porra de uma estante tem mais de 20 mil reais de livro ali que diz isso. Vou ter que chamar alguém pra separar aí. Ó, vamos terminar de ler aqui, aí vocês vão comentando aí. É anônimo. Bolsonaro frustrou a esperança de milhões. De fato. Graças a isso, perdeu a oportunidade de rebaixar, de colocá-los no seu devido lugar. O ostracismo. Agora é tarde. Partiu, é o salvador. Outro anônimo aqui. Bitcoin é a única esperança. Fiquei comovido com tanta emoção. Bolsonaro frustrou a emoção. Aqui é o Jui, o Olli. Aqui, ó. Jui, o Olli, que partiu pra El Salvador. Compra em Bitcoin. Eu dou outra recomendação. Estudem o Bitcoin. Entendeu? Estuda. E temos sete lives aqui. E no mês de agosto, voltamos com outros convidados, tá? Alguns já estou convidando, outros eu pretendo convidar. Bozo reduziu o número de funcionários públicos e por isso odeio ele. Se eu pudesse meu cargo com estabilidade, como iria comprar meus satochinhos? Fora Bozo. Acho que o cara tá com ironia aqui pra cima do Renato. Servidor da Federal, servidor em órgão de repressão, licença remunerada pra concorrer à política, vendedor de curso, viva o libertarianismo e a prova de trabalho. Os caras estão pegando o seu pé aqui, hein, Renato? Aqui a gente não alivia pra ninguém. O Vitor, grande amigo aqui do canal, precisa vir aqui também pra nos ajudar a entender o Bitcoin. Vitor, do Visão Libertária, pergunta para o Renato como coloca o cupom de desconto na Refúgio pra pagar 50 reais no curso. Porra, e você acha que o Vitor precisa fazer curso de tutorial de fazer paper wallet, velho? Porra, o cara, esses caras já assistiram 90 horas. O quê? Como? Vai todo mundo lá, Refúgio Bitcoin pra comprar o... Não, isso é... Se o cara for usuário avançado... Mas deixa uma barra lá que eu quero entrar, hein, meu. Se a galera for usuário avançado, esse Vitor mesmo é usuário avançado. A galera vai se decepcionar. Eu tô dizendo que não tem nada de extraordinário na porra. É um setup simples, mendigaria, pra você fazer em sua casa, né? Isso simples. Não tem nada de rodar nó, de monetizar na... Não tem nada disso lá, negócio de monetizar na Lightning. Curso é simples, porra. É o que mais precisa, eu acho. Que é pras pessoas iniciarem. Depois, a própria pessoa já vai ter conhecimento suficiente pra ir avançando, né? Eu tô falando como leigo. Que eu sei que é assim que funciona. Porque eu tô vendo comigo mesmo, né? Muito obrigado aqui aos anônimos. Acho que era isso que eu li todos aqui, ó. Deixa eu ver. Nem teve ninguém desligando a minha internet, nem dando grito aqui, porra. Acabou? Tão liberado? Não teve treta, não teve ninguém xingando, não teve porta abrindo aí, surpresa no final da live. Tá muito... Não, é isso. Nós somos da mesma geração. A gente teve os mesmos elementos. E a questão é que, realmente, as pessoas que se acham de oposição ao PT, tem essas duas mentalidades. Algumas pessoas acham que o Bolsonaro não pôde fazer nada, que fez o que podia e tal. E algumas pessoas, como eu, ligaram o foda-se e acham que ele é pior que o que Lula. Eu acredito que Bolsonaro é inferior moralmente a Lula. E que quem paga a DARF, quem empreende licitamente, quem compra ações nesse país, é moralmente inferior ao servidor público. Bom, agora eu vou ler os últimos superchats aqui, que vieram pelo YouTube, tá? Ver se tem alguma pergunta aqui. Olha lá, o Alexandre Ribeiro tá falando que tinha que juntar os dois, ó. Ele tá falando que o Cezanato Amuelo pra presidente, olha aí. Tá vendo? Concorda com os dois. Eu tô indo aí na linha do meu xarai. Obrigado, Alexandre. O Henrique falou, Renato, por que polícias são contra o porte de arma, inclusive de quem eles conhecem e sabem que não são vagabundos? Quer responder aí, Renato? Rapaz, geralmente é falta de formação jurídica e política. Isso é falta, inclusive os concursos atualmente. Teve fofoca gay em concurso da PM, porra. A questão não foi anulada e a prova não foi anulada. A prova pro meu cargo agora, eles fizeram um taf, que pra homem é pra correr, porra, quase 3 quilômetros em 12 minutos e a mulher é menos de 2, porra. Tipo, uma diferença de 45%, uma diferença de 20 vezes dificuldade. As provas são feitas pra atrair as pessoas com menor vocação. Eles não querem pessoas capacitadas. O governo quer que tipo de polícia, bicho? Que tipo de gente vai passar numa prova de praça da PM que cai com fofoca gay? Hein? Posso dar a minha opinião? Claro. A minha opinião é a seguinte, o policial é desarmamentista porque o porte de arma é um privilégio. Como é que você vai dar na cara do cidadão? Como é que você vai manter o custo da violência baixo? Como é que você vai pegar e dar uma cabeçada na cara de um advogado, quando você está querendo invadir uma casa sem mandato, se todo mundo tiver porte de arma? Tem um conceito bem importante que chama custo da violência, tá? Nos Estados Unidos tem um conceito do SWAT. O que é o SWAT? Você pega e liga pra polícia e diz assim, ó, fulano de tal tem um... Tá tentando alguma coisa, tá cometendo um crime, não sei o que, e eles mandam a SWAT, que é uma equipe grande, muito paramentada, de custo elevado, com limitação de possibilidade, que vai lá e invade a casa da pessoa com bomba de gás e o caralho e o quatro. Por que isso? Porque nos Estados Unidos o cidadão pode ter inclusive um fuzil. Então o custo de você cometer abuso de poder nos Estados Unidos é elevadíssimo. Você vai querer dar tapa na cara de um cidadão americano, a chance dele pegar e te dar um tiro na cara é enorme, é enorme. Então o polícia não pode ficar se folgando. Por que que a polícia brasileira quer que todo mundo esteja desarmado e por que que a polícia brasileira implementou com tanto afinco a única lei que realmente funciona no Brasil é o Estatuto do Desarmamento contra o cidadão de bem. Contra o bandido não, porque o bandido atira de volta, né? Aí o custo da violência fica elevado. Por quê? Porque eles querem manter o custo do abuso de poder baixo. O cara pega, mete o distintivo. O que que você falou aí, cidadão? O que que você falou aí, cidadão? Porque é fácil fazer isso com uma população desarmada, com um cidadão de bem desarmado, né? Então, por que que é? Você quer ver o Estatuto do Desarmamento perder a prevalência e virar a lei não aplicada? Tira o porte de arma do policial fora de serviço. Se você tirar o porte de arma do policial fora de serviço, acaba os bicos. E o bico é um dos grandes motivos pelo qual o policial faz tanta questão de ter desarmado. Por quê? Porque, meu amigo, se cada um puder ter a sua arma e fazer a sua própria autodefesa, quem que vai pagar duzentão pro polícia fazer bico? Ninguém. É. Eu vou provar a minha tese em dez segundos. Posso? A minha tese, como eu já tinha explicado antes... Silenciou teu microfone aí, Renato. Eu vou provar em 20 segundos minha tese. Esse ataque de gênero social que o presidente mencionou aí, chama SWAT com ING. Ele também acontece muito no Brasil. É um tipo de hoax. Você dá uma denúncia dizendo que tem alguém sequestrado, estuprado, que tem alguém... Pra fazer a polícia estourar a casa da pessoa, pra descobrir algum crime lá, ou aumentar a probabilidade do cara reagir e morrer. Esse é um ataque de gênero social que já aconteceu com vários bitcoiners, inclusive. Eu vou provar minha tese em dez ou vinte segundos, se vocês responderem uma pergunta pra mim. A maioria dos policiais não sabem atirar. A maioria das pessoas que são policiais não tem nenhuma vocação pra ser policial. E as provas são feitas pra entrar mais mulher do que homem, mais gente que não tem nenhuma vocação de ser policial. Os senhores podem dar um exemplo de alguém que saiba atirar, de um policial que saiba atirar publicamente, que tem milhares de perfeitos, todo mundo conhece de policial, e que seja desarmamentista. Vocês podem me indicar um? Todos os policiais que eu conheço desarmamentistas não tem nenhuma vocação. E, em regra, esses caras não sabem atirar. Vocês sabem me dar um exemplo de um policial com vocação e que saiba atirar e que seja desarmamentista? Um? Vocês sabem me dar um exemplo? Não, mas daí, não é polícia. É um exemplo. Sabe o que o policial que tem vocação faz, Renato? Vou te dar um exemplo. Eu não vou falar o nome dele. Eu não vou falar o nome dele aqui pra não colocar. Mas eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, apesar dele ficar bravo comigo porque eu falo mal da polícia e digo que foi a polícia que desarmou, ele fica putinho comigo. Continua falando mal de mim, mas eu continuo considerando ele meu amigo, porque eu prezo ele porque ele não é funsa, ele é polícia de verdade. Sabe o que ele faz quando ele pega um cidadão com arma? Ele olha e fala, tem um documento? Tem. Tem um documento? Ele libera. Ele libera. Pau no cu de prevaricação, pau no cu do colega da viatura que fala, mas nós temos que levar preso porque tem prêmio de 500 reais se a gente apreender a arma. Vocês sabiam que polícia recebe prêmio pra prender a arma? Pra prender a droga? Não vai ser prêmio, mas pra prender a arma. Em todos os estados do Brasil recebe. Menos no Paraná, que passou agora a reforma da polícia e a premiação da polícia tá suspensa até 2026 porque eu fiz barulho e os caras voltaram atrás, foram obrigados a voltar atrás. Então, a questão é a seguinte, esse meu amigo, inclusive teve um fato, ele abordou um cara, tava tendo muita denúncia num local aqui de Curitiba de assalto. Eles viram um cara andando meio esquisito, abordaram o cara, o cara tava com uma arma. Eles falaram, você tá assaltando. O cara, não, 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 eu tenho arma, eu tenho documento, eu tô andando armado que tá tendo muito assalto aqui e eu tô usando essa arma pra me defender. Ele chegou pro cara e falou assim, é o seguinte, então nós vamos na tua casa, se tiver o documento, eu vou liberar. Se não tiver o documento, você tá fudido. Foram na casa do cara, o cara pegou o documento, eles liberaram o cara. Certo? Isso é polícia de verdade. Isso prova o meu argumento de que quem desarmou foram os funças e se o funça quiser, ele simplesmente torna o estatuto de desarmamento letra morta de um dia pra noite, tá? Então antes de ficar culpando aí Bolsonaro e o caralho, culpe em quem realmente leva preso. Porque não é a fada de Nárnia que te leva preso, é a polícia. São as instituições. A maioria das pessoas... Não, é a polícia, é o policial, é o CPF do policial. Porque é o CPF do policial que recebe o quentão de prêmio. Não é instituição, não. Imoral. Imoral. Isso é imoral. O cara não consegue garantir a sua vida e quer tomar a sua arma. Isso é imoral. O cara que faz isso tinha que ser preso num tronco e tomar 10 chibatadas nas costas. Imoral. É Bolsonaro que fez isso. Isso. A primeira lição... Não foi Bolsonaro, não. ...do direito de E.D. Recomendo mais uma vez esse livro. O caso dos exploradores de caverna. Mas você é isso que eu vou dar um... As instituições determinam o comportamento da maioria das pessoas e não a vontade delas. Se valer a pena ser vagabundo, os vagabundos vão prosperar, mesmo que 90% das pessoas sejam honestas. Você não pode culpar o praça. A Alemanha nazista mostrou isso. Se tiver 1% de pessoas dispostas a cometer crimes, o governo vai recrutar essas pessoas e vai fazer essas pessoas cometerem crimes. O que pode fazer uma sociedade progredir e não valer a pena ser vagabundo é mudar as instituições. E as instituições são responsabilidade exclusiva do comandante supremo das Forças Armadas. E agora ninguém mais pode mudar. Porque depois de Bolsonaro nunca mais vai ter uma eleição decente, né? Ele saiu do ar? Não, não. Ele só saiu um pouquinho. Vai tirar a imagem. Beleza. Acabou mesmo? Acabou? Acabou? Espera aí, espera aí.